Como fosse primavera, os bosques estiveram floridos e as águas abundantes, o céu coberto muito ensolarado, Xantano resolveu sair a caça, ele é um homem forte da caça dos guerreiros e também um grande governante, caçar era seu passatempo favorito, um dia em uma dessas caças, ele chegou ao sagrado Rio Ganges e foi que ele viu pela primeira vez uma bela mulher, ele ficou totalmente hipnotizado por ela, ela penteava seus cabelos longos e negros, tinha um sorriso celeste que parecia algo mais belo do que um eclipse, Xantano ficou ali paralisado, logo ele disse, tua beleza me dominou, veja eu sou o rei Xantano, o rei de Raxinapura, desde que te vi fiquei enamorado de ti, ela deu um belo sorriso e disse, oh rei, eu percebi que estaremos irremediavelmente ligados, eu seria sua rainha, contudo há uma condição, o rei sorrindo, pegou e falou, o que você quiser, jamais poderei ser contrariada, tudo quanto eu vier a desejar terá que ser satisfeito, em que tempo for, se caso acontecer algum dia, eu sairei do seu lado e jamais retornarei, e o rei pegou e disse, pois assim há de ser, os dias se tornaram meses, os meses acabaram chegando a anos, e Ganga deu a Xantano um filho, era um bebê corado, robusto, bonito, absoluta foi a alegria do rei, daquele momento que tinha garantia de continuidade da sua dinastia, além da perpetuação que havia entre ele e a doce Ganga, como todo esposo, Xantano cuidou muito bem da sua esposa grávida, chegando até o momento da natividade, o soberano precipitou-se em direção aos aposentos de Ganga, só que lá ele não encontrou, procurando ela por todo lado, ele se aproximou de uma serva que disse que ela teria ido à margem do rio Ganges, ele foi até lá e a avistou a certa distância e parou, logo percebeu que não deveria revelar sua presença, Ganga, a rainha, ergueu o bebê em seus braços estendidos junto à margem do rio Ganges, e como se oferecesse a alguém invisível, Xantano ficou paralisado, no segundo seguinte, criança já estava engolindo a água do rio Ganges, e a expressão de puro terror estampou no semblante do rei, Ganga voltou ao palácio sem perceber que estava sendo observada pelo esposo, e ele jamais esqueceria aquela atrocidade que ele vira. Xantano queria perguntar-lhe quais são as razões dela ter realizado tal crime, tão idioma, mas como ele tinha feito a promessa, ele resolveu se resguardar. Logo nos anos seguintes, Xantano convivera com a sua esposa sem tocar no assunto. Na verdade, sua bem amada rainha viria a eliminar, nos próximos anos subsequentes, mais seis filhos, concebidos e gestados da mesma maneira. Todos eles foram na margem do sagrado rio Ganges. Tomado de amor e angústia, Xantano nunca falou a respeito. Ao contrário do dito popular que afirma que o amor é cego, na verdade, o amor, ele tem um terceiro olho, no qual a pessoa que está amando se prepara somente para enxergar as virtudes da pessoa amada. Mas só que um limite tinha que ser avistado. Com o tempo vem o oitavo filho de Xantano e Ganga. Ganga mais uma vez trouxe à luz um bebê. E ela foi em direção ao rio para consumar-o de sempre. Mas Xantano Emudeceu-se de raiva e sem poder suportar a ideia de permitir a continuidade dos crimes da esposa, decidiu agir. Correu atrás dela e tratou de recriminá-la. Por que você está agindo assim? O que leva a terminar a prole de uma maneira tão desumana? Naquele momento que o rei disse isso, Ganga deu um sorriso em comum. Como se ela estivesse triste e ao mesmo tempo feliz. Ela pegou e disse Meu querido esposo, então finalmente está chegado o momento em que me vou. Quebraste sua promessa e por isso irei imediatamente. A criança, contudo, viverá. A levarei comigo e o nome dele será Devavata. Tranquiliza-te, pois ele será devolvido no momento oportuno. Xantano ficou estupefato com aquela argumentação de Ganga. E ele disse assim Há anos disse que você é minha vida, que eu sou tua vida e alma. Hoje já é diferente? Eu não posso viver sem ti, mas se pelo menos houve algum momento de amor entre nós, Por favor, me explique por que você assassina nossos filhos. Então Ganga lhe falou amargamente Meu querido esposo, saiba que eu vim dos céus. Eu sou o próprio Rio Ganges, personificado. Sou a deusa Ganga, próprio Rio Ganges. Eu sou adorada tanto por homens quanto por deuses. Há muito tempo havia um sábio chamado Vashista. Em um dos muitos planetas celestiais, Vashista possui uma vaca muito especial, chamada Camadeno. Essa vaca possui um dom de realizar os desejos de quem quer que a solicite. Mas sempre ela fica nos jardins de Vashista e ninguém pode se dispor dela. Um dia, oito semideuses, chamado Vassos, se aproximaram da casa de Vashista e viram aquela vaca. Acontecia que as esposas dos semideuses, especialmente a de um, que era uma mulher muito astuta e dissimulada, ela mantinha laço de amizade mundana com outras mulheres de outros planetas. E ela tinha o desejo de levar essas outras mulheres para os planetas celestiais. Então ela estimulou seu esposo a roubar a vaca. E seu esposo, aceitando o que sua esposa lhe dissera, chamou os outros Vashos e roubaram a vaca. Só que nesse momento, o sábio o surpreendeu. E furioso amaldiçoa eles nascerem aqui na Terra, num mundo cheio de misérias e dualidades. Onde a pessoa encontra riqueza e pobreza, saúde e doença, alegria e tristeza. Sendo que no mundo celestial, isso não ocorre. Somente ocorre a felicidade, um longo tempo de vida. Após serem amaldiçoados, os Vassos pediram desculpas. E essa humildade e o arrependimento sincero, tocou o coração de Vashista. Vashista então disse, Eu posso atenuar essa maldição dessa seguinte maneira. Vocês tem que achar alguém que assim que nascerem na Terra, livre vocês daquele corpo grosseiro. E no momento seguinte, após estarem livres, vocês voltarão aos planetas celestiais. No entanto, o Vassos que teve a ideia, terá que ficar lá. Mas ainda assim, será uma grande personalidade. E Chantano quis saber quais eram as razões de sua esposa, que agora que ele sabia que era a própria Ganga, tinha aceitado aquele serviço. Ela pegou e respondeu, Já nos conhecemos e nos enamoramos. Seu desejo foi tão grande de esposar-me que eu aceitei. Você não se lembra, pois toda vez que renascemos, temos o esquecimento de nossas vidas passadas. Aconteceu que você, enquanto olhava para mim, ignorou completamente todos os outros sábios que estavam passando naquele momento. E eles te amaldiçoaram a nascer aqui na Terra. Mas você se tornou um grande rei. Agora eu devo deixá-lo. Quando chegar o momento certo, eu voltarei com seu filho. E assim Ganga sumiu diante dos olhos estarrecidos de Chantano, levando seu último filho com ela. Ele ainda ficou ali algum tempo, mas logo resignado, pôs-se a andar em direção ao palácio. Sabia, contudo, que não havia mais luz em sua vida.